Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Escola, Escola, né? Escola Teologia Pé no Chão, Escola Teologia Pé no Chão, para mais uma aula do curso Apocalipse Pé no Chão. A Irene está aqui, ao meu lado, para atender o chat, conversar com vocês, responder as perguntas, postar alguns resumos, né? É, ajudar a assimilar... Eu só ouço o barulhinho ali do teclado, né? Ajudar a assimilar as novas realidades apocalípticas. Isso. Então, sejam todos bem-vindos, espero que tenham tido uma boa semana dentro da paz possível, como diz o nosso amigo, Pastor Falcão, a paz possível. Mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores, aquelas ideais, nós estamos em paz por causa de Jesus Cristo, que nos dá esperança. Meus queridos, esse curso foi dividido em quatro sessões. A primeira sessão foi uma sessão de conceitos, a segunda sessão foi uma sessão de história da interpretação, a terceira sessão foi a sessão de aspectos introdutórios do livro, e agora estamos na quarta e última sessão, que é a sessão de análise de conteúdo mesmo. Nessa análise de conteúdo, eu fiz uma abordagem sistemática, que significa o quê? Selecionei cinco temas do livro de Apocalipse, não pretendendo ser exaustivo, mas abordando os temas principais. Então, os temas foram Cristologia, Eclesiologia, Sistema de Dominação, Julgamentos e, agora, o Reino de Deus, que nós começamos na aula passada. Então, esta é a segunda de cinco aulas, que significa que teremos ainda mais três aulas antes do recesso de Natal. E que vai ter curso de férias. É, vai ter algumas aulas extras, alguns pequenos blocos, até que a gente retome no próximo ano. Como a escola é minha, eu fecho quando quero, eu abro quando quero, né? E é de graça, né? E estou preparando um bom tema para o próximo ano. Vocês vão gostar, com certeza. Não vai dar nenhum spoiler. Não. Bom, vamos lá, então, a esta abordagem do tema atual, que é o tema do Reino de Deus. Eu comecei a partir do capítulo 20. Isso não quer dizer que não haja versículos, perícopes, porções de Apocalipse que tratem do Reino de Deus antes do capítulo 20. É apenas uma escolha minha ter começado a partir do capítulo 20, de um tema, de certa forma muito espinhoso, muito difícil de elucidar, que é o tema que envolve o milênio ou um período de mil anos. Na aula passada, eu dei uma noção geral de milênio, não vou repetir agora para a gente poder ganhar tempo, mas eu adotei a linha de interpretação amilenista, segundo a qual o milênio é um período simbólico. Então, não é um período, porém não é um período de mil anos. Esse período, na verdade, está se referindo a toda a era da igreja, portanto, desde a ressurreição de Jesus Cristo, ou se quiser, desde Jesus Cristo, do seu ministério, da sua morte e ressurreição, até quando ele se manifestar novamente, porque nós cristãos cremos na manifestação da sua vinda. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que parece que está meio torta a minha cabela. Bom, esta exposição do milênio, que eu estou, então, interpretando segundo a corrente amilenista, está no capítulo 20 de Apocalipse, apenas no capítulo 20 de Apocalipse, e em sete versículos que vai do 1 ao 7. Eu não abordei o versículo 7, porque o versículo 7 já está ligado à sessão anterior, à sessão de julgamentos, assim como também àquele tema do juízo final e etc., que eu já abordei na quarta sessão e agora nós estamos na quinta, referente ao reino de Deus. Esta perícope de seis versículos, então, do 1 ao 6, eu dividi em três partes, tá? Dividi em três partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 3, eu abordei na aula passada e o evento principal é a prisão do diabo, a prisão de Satã. E segundo a minha interpretação, isso está acontecendo agora, desde que Cristo ressuscitou e até quando Ele quiser. Porque aqui fala, é necessário que seja solto e tal. Então, você poderia entender assim, que o versículo 1 ao 3 trata dos efeitos ou do impacto da ressurreição de Jesus Cristo sobre a ação do diabo no mundo, né? As argumentações foram apresentadas na aula passada, não posso retomar aqui agora. A partir do versículo 4, agora, muda o foco para tratar do povo de Deus, vou chamar assim de forma genérica, o povo de Deus. E eu poderia dizer assim, o impacto da ressurreição de Jesus Cristo sobre o seu povo, o povo que o segue, o povo que o ama, o povo que aceita a sua mensagem de reconciliação. Se a sessão da aula passada é uma sessão negativa, no sentido de que algo é tirado, esta sessão agora que nós vamos abordar nessa aula é uma sessão positiva, algo que é posto. Então, o evento Jesus, a encarnação de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, gera um impacto. Um impacto que atinge a ação de Satan no mundo, a ação da dominação, da destruição, da violência, do ódio, e um impacto sobre o seu povo. Portanto, esta abordagem que eu estou fazendo tem a vantagem, digamos assim, um ponto positivo de explicitar o impacto da ressurreição de Jesus Cristo na história. Um impacto negativo, no sentido de que algo é tirado, e um impacto positivo, no sentido de que algo é posto, é chegado o reino de Deus, está posto o reino de Deus. Eu falei na aula passada que um dos pré-requisitos para entender o que eu estou falando agora é uma noção, pelo menos básica, sobre o reino de Deus, e eu temo que a maioria dos cristãos não entende o reino de Deus. Aliás, esse é um tema para um próximo curso, talvez no ano que vem eu mencione alguma coisa sobre isso. Só para completar, que eu falei dividido em três partes, é para destacar o versículo 6, que tem uma estrutura redacional própria. Qual estrutura redacional? A estrutura de uma bem-aventurança. Então, o versículo 6, na verdade, ele pertence ao impacto referente aos santos. Então, eu poderia dividir em duas partes, do 1 ao 3, do 4 ao 6. Apenas estou destacando o versículo 6 como sendo uma bem-aventurança, ao invés de descrever. Claro, se você quiser pensar, não, são duas sessões, é mais fácil assim, beleza. Eu só estou chamando a atenção para o fato que o versículo 6 segue uma outra fórmula, a fórmula de uma bem-aventurança, e que o livro de Apocalipse tem sete bem-aventuranças distribuídas por todo o livro, ok? Então, vamos à segunda visão, porque a primeira visão é aquela da aula passada, a segunda visão é essa agora, tá? Vamos, então, à leitura do texto. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, Bíbra na mão. E, pessoal, curte e compartilhe. É, pessoal, por favor, curtam, se estão aí, estão gostando, curtam esta transmissão, compartilhem, né? E não se esqueçam de... Só porque eu mandei. Não, porque eu lembrei, você me lembrou. É sua tarefa. E não se esqueçam também, gente, de se inscrever no canal do YouTube. É muito comum que as pessoas vão lá, assistam a aula, gostem, né? Às vezes até faz um comentário, mas não lembra de se inscrever. Tem um... como é que chama ali? Uma tarjinha vermelha escrito inscrever-se. É só clicar ali, né? E você já está inscrito no canal. Quanto mais... Eu não estou faturando nada com isso, obviamente, mas nem tenho essa... É que quanto mais gente inscrita, mais o canal é divulgado e esse material chega, então, a mais pessoas, tá bom? E se você está preocupado com o fascismo e as trevas dos últimos dias... É, se isso tem sido... tem abençoado sua vida, então, compartilhe com outros. Bom, vamos lá, então. O capítulo 20, na primeira visão, que é a visão da aula passada, começa assim... Vi descer do céu. Então, é uma visão. No versículo 4, que é onde nós vamos entrar agora, ele começa da mesma forma. Vi também, né? Então, é um segundo foco agora, uma segunda coisa que ele vê. Mais pra frente, no versículo 4, ele fala assim... Vi ainda. Então, ele está descrevendo o que ele viu em êxtase, em espírito, né? Você poderia pensar em sonho. Eu só não vou usar a palavra sonho aqui, porque não é uma palavra que se aplica ao Apocalipse. Mas, pra gente entender, seria como um sonho. Ele viu, ok? Então, vamos lá. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. João, aqui, espertamente, não diz quem se senta no trono. Apenas diz que esses que se sentam no trono têm autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Esse povo aqui já apareceu lá no capítulo 6, debaixo do altar, clamando a Deus e dizendo, até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue? Então, o Apocalipse é um livro que presta atenção às vítimas. E agora, estende aquela visão do quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Estende aquela visão dizendo que vi ainda as almas dos decapitados, aqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo e não adoram a besta, nem ainda a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão. Está muito bem explicado aqui de quem se trata. E viveram, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, eu destaco desse texto, três eventos, três eventos. Ressuscitaram, ou como está escrito aqui na nossa Bíblia, veja se aqui na tua Bíblia, versículo 4, finalzinho do versículo 4, se usa a palavra ressurreição, acredito que não. Viveram e reinaram com Cristo por mil anos. Então, a NVT, que é a versão que a Irene tem aqui, no lugar de viveram, para não deixar dúvidas, já usa direto a palavra ressuscitar, que é o sentido apropriado. Então, eu destaco aqui três pontos, é o sermão de três pontos. Eu destaco aqui três eventos, que é sobre os quais a gente vai ter que se debruçar hoje, que são estes dois pontos, abre aspas. Julgar, pela ordem que está no versículo. Julgar, viver e reinar. E viveram e reinaram. Eu estou entendendo que estes mesmos que viveram e reinaram, são aqueles que também receberam autoridade de julgar, ok? Então, se na aula passada eu defendi que a prisão de Satã é o evento principal daquela primeira visão, nesta segunda visão, a partir do versículo 4, eu tenho que me debruçar sobre um evento, um evento que é a ressurreição. E depois, as ações destes que ressuscitam. E o meu problema hoje aqui com vocês, a minha tarefa que eu devo entregar no final dessa aula, é demonstrar que esta ressurreição e estas atividades estão em curso, porque eu estou defendendo que o milênio está em curso. Então, este é o tamanho do abacaxi que eu tenho que descascar nestas próximas uma hora e bolinha. Não, uma hora. Não, porque eu tenho que abrir espaço, porque é isso aqui. Se as pessoas entenderem a desconstrução que eu estou fazendo, né, do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo, é para gerar muita dúvida, assim como eu fiquei com muitas dúvidas e fui elucidando e me convencendo até que eu possa mostrar aqui para vocês. Então, eu vou repetir. Eu estou dizendo que o milênio é um período em curso, um período simbólico. Começou quando? Começou com Jesus Cristo na Terra. Independentemente, não vou ser preciso aqui, se foi na ressurreição e etc, etc, porque o texto não requer isso, mas começa com Jesus Cristo quando ele diz é chegado o reino de Deus. E ele diz claramente que o reino de Deus só é possível aqui na Terra porque o valente foi amarrado. E é isso que eu estou interpretando aqui, tá? Se está em curso, você poderia dizer, bom, começou com Jesus Cristo, vai até onde? Não sei. Não sei. Ninguém sabe a hora. Vai até quando Jesus Cristo se manifestar novamente. Nós, cristãos, somos loucos o bastante para acreditarmos na vinda de Jesus Cristo. A nossa loucura chega a esse ponto. Mas o que é loucura para as pessoas, segundo Paulo, para Deus é sabedoria, salvação e poder de Deus. Então, nós acreditamos nisso. Então, este período simbólico, neste período simbólico, o povo de Deus, o povo que guarda o testemunho de Jesus Cristo, o povo que guarda a palavra de Deus, estou usando palavras do versículo 4, guarda a palavra de Deus, não adora a besta, não adora a sua imagem, não recebe a sua marca na fronte e na mão, este povo está ressuscitado. Este povo está ressuscitado. O que você está querendo dizer, então? Que a ressurreição é assim? Olha para o teu irmão do lado e fala, você está ressuscitado, meu. Olha para o irmão da esquerda também e fala, você está ressuscitado. Recebe essa palavra, irmão. Não, eu sei que vocês não receberam, porque vocês estão me olhando agora e dizendo, ai meu Deus, sabia que uma hora ele ia pisar no tomate. Bom, não apenas ressuscitaram, como estão assentado com Cristo, exercendo sobre a sociedade seduzida pela besta, seduzida pela adoração, seduzida pela violência, seduzida por este mercado, por esse Deus mercado, estão julgando e reinando. Aí você pensa, agora foi a bita e a corda. Porque, meu Deus do céu, meu Deus do céu, não estou reinando nada. Que trono, né? Minha grande esperança é botar uma coroa na cabeça e reinar, aí vem você, acaba com o meu sonho, acaba com as minhas esperanças e diz que... Mas não vão embora ainda, Carlos. Não vão embora. Eu só estou colocando o abacaxi na mesa, vou começar a descascá-lo agora, ok? Então, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Quais mil anos? Esses que estão em curso. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Bom, estou então querendo dizer que esse período de mil anos está em curso. Ele vai desde o evento Jesus até quando ele quiser. Que durante este período, o valente, as forças que poderiam impedir o agir do povo de Deus na Terra está detido. Eles estão participando da vitória de Jesus Cristo. Então, a vitória de Jesus Cristo causa a detenção do poder maligno e, ao mesmo tempo, coloca, empodera ou constitui o povo de Deus para agir segundo a vontade de Deus e que esses, então, participam de uma bênção que João vai chamar de primeira ressurreição. E termina, então, com essa bênção bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição porque, sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Feita esta proposição, eu vou, então, agora argumentar a respeito da ressurreição, a respeito do julgar e a respeito do reinar e, junto com isso, eu vou colocar aqui junto com o reinar, não vou dividir num quarto evento, mas vou incluir aqui eu até poderia pensar em julgar e reinar como sendo uma coisa só. Mas vou apenas argumentar. E vou incluir aqui porque ele mencionou o sacerdócio lá no final, na Bem-aventurança ele fala de sacerdotes de Deus. E se você lembrar bem, eu acho que na sexta aula de Eclesiologia eu gastei uma aula inteira para falar sobre o capítulo 1, versículo 5 quando fala ele nos comprou pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdócio. Então, isso está explícito lá no início do livro aparece no capítulo 5 quando Jesus está sendo adorado no céu e aparece agora no final do livro essa mesma tese de que a vitória de Jesus Cristo constituiu essa palavra constituiu ela é formal, ela é legal constituiu dentre os povos da terra um povo para ser reino percebam que não é rei mas é reino e sacerdotes não ele poderia não se disser está errado porque aqui tem um jogo de palavras até um pouco difícil de interpretar porque ele fala reino e sacerdotes deixa eu ver se lá no capítulo 1 ele também fala assim ou se ele fala reino e sacerdócio não reino sacerdotes é uma construção muito difícil porque reino está no singular sacerdote está no plural e aí fica parecendo que é um reino sacerdotal ou um sacerdócio real você não sabe muito bem se são dois substantivos se um está qualificando o outro e tal isso não é muito simples então agora eu passo a argumentar mas primeiro eu preciso saber se o pessoal reagiu se eu posso avançar para dentro se eles sabem que estão ressuscitados é acho que eles vão esperar acho que eles vão esperar a minha argumentação ah para aceitar se estão ou estão bom então vamos lá a minha defesa da tese de que quem aderiu a Jesus Cristo participa desde já da sua ressurreição o primeiro problema que nós temos que encarar aqui é o seguinte apenas João apenas João talvez isso seja surpreendente para você mas apenas João de Apocalipse em nenhum outro lugar nem da Bíblia nem de livros apócrifos a ressurreição é hipoteticamente dividida em duas então João é o único que fala em primeira ressurreição e apenas nesse texto em nenhum outro lugar ele fala de primeira ressurreição ele fala de primeira ressurreição mas não fala de segunda então preste atenção nisso ele fala primeira ressurreição não fala da segunda porém deixa a subentendida deixa subentendida por que que deixa subentendida porque no versículo 5 fala assim os restantes dos mortos não reviveram não ressuscitaram até que se completasse os mil anos então eu posso subentender por minha conta e risco que quando os mil anos se completam ocorre uma segunda ressurreição porém João não a explicita por outro lado João é o único que fala em segunda morte ele fala em segunda morte está aqui no versículo onde é que ele fala no versículo 6 né sobre esses a segunda morte não tem autoridade não vigora o poder da morte sobre esses esse povo de Cristo né vou chamar assim de povo de Deus essa segunda morte não incide ela não ela não exerce seu poder mas João é o único que fala em segunda morte ora isso me permite intuir uma primeira morte porém ele não a menciona né eu posso até dizer que ele sugere porque ele fala via as almas dos decapitados ora bolas decapitado é morte certa né você pode viver sem uma mão sem um pé sem um braço etc até sem os quatro membros mas você não pode viver sem cabeça então decapitado é para não deixar dúvida de que pessoas morreram e é claro que no em todo o livro do apocalipse nós estamos vendo pessoas morrendo de morte violenta o apocalipse está cheio de sangue das vítimas lembra da babilônia porém ele menciona então uma segunda morte então nós temos aqui um diagrama um diagrama primeira ressurreição explícita segunda ressurreição implícita não mencionada por outro lado nós temos uma primeira morte implícita não mencionada versus uma segunda morte explícita agora vamos desmontar esse diagrama e montar outro entendeu pessoal peraí desmontar esse diagrama e montar outro nós temos de um lado uma ressurreição uma morte física porque a primeira morte tem que ser física a segunda morte é uma segunda morte espiritual a primeira ressurreição como ela é porque a segunda ressurreição tem que ser a ressurreição final não tem terceira ressurreição então a gente pode entender que estão envolvidos aqui envolvidas duas dimensões um que é físico que se refere a primeira morte e segunda ressurreição são físicos e a primeira ressurreição está em linha em contraste com a segunda morte como a segunda morte é espiritual então eu posso concluir ou pelo menos considerar razoável que a primeira ressurreição é espiritual primeira ressurreição espiritual isso então seria assim primeiro primeiro e segundo primeiro e segundo então primeira morte e segunda morte primeira ressurreição segunda ressurreição isso agora o espiritual e o físico é cruzado porque a primeira morte é física a segunda morte é espiritual porque são os mortos a segunda morte ela vigora sobre os que já estão mortos então a nossa fé cristã ela ela reconhece a morte como sendo uma morte em dupla dimensão a morte física não é o fim de tudo porque ainda tem essa dimensão da vida transcendental e a segunda morte é a morte desta vida transcendental é a morte dos mortos e essa morte é espiritual não pode ser física porque já morreram por outro lado então a primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é física porque essa é a final claro que é espiritual também sim é global é integral digamos claro integral então é isso que eu tenho que fazer agora demonstrar isso para vocês a primeira coisa que eu falei segura aí irmão não vai embora ainda a segunda a primeira coisa que eu estou falando meu Deus primeira segunda segunda primeira parece um pouco confuso depois vai a primeira coisa que você tem que entender e isso é fato não é uma ideia minha é fato só João menciona a primeira ressurreição se ele se ele menciona a primeira ressurreição estou recapitulando você tem todo o direito de pensar João e a segunda ele não fala mas está sugerida ok João é o único a falar em segunda morte em nenhum outro lugar do antigo ou do novo testamento ou de livros apócrifos você vai encontrar a expressão segunda morte só João menciona então você poderia perguntar João você está lá na igreja na igreja de Éfeso lá de Laodiceia espera eu não entendi você pulou para a segunda morte mas você não falou a primeira ele não menciona mas ele a sugere então com base nesta equação essa equação de segundo grau hoje é dia do Enem dia do Enem então não pode nem falar em equação de segundo grau ainda bem que eles não estão ouvindo vão ouvir depois com base nesta equação eu estou extraindo a seguinte a seguinte hipótese uma tese ainda precária para ser debatida que é a seguinte a primeira ressurreição é espiritual quem participa dela o povo de Deus o povo que guarda o testemunho vivo ou morto guarda o testemunho de Jesus Cristo se eles vão morrer de morte violenta não importa aqui para essa questão não importa porque guarda o testemunho de Jesus guarda a palavra de Deus não adora a besta não adora sua imagem não recebe sua marca nem na mão nem na testa esses vivem com Cristo durante mil anos não importa se estão vivos aqui ou se já morreram estão vivos com Cristo já receberam a vida eterna e também posso intuir que há uma segunda morte que vai vigorar sobre esses que não receberam a ressurreição certo esses que não tem parte na ressurreição de Jesus Cristo que carregam ainda na sua vidinha as sementes da morte e nunca foram reconciliados com a vida sobre esses vigor a segunda morte e a segunda morte vai aparecer naquela aula que eu dei do juízo final nunca chamando essas pessoas de vivos eles comparecem diante de Deus para prestar conta mortos então veja ele vai falar assim o restante dos mortos não reviveram e não revivem fala das almas os mortos porque já estão mortos Paulo vai falar isso aqui já estou escorregando para o meu argumento Paulo vai falar isso nós estávamos mortos e continuam mortos e comparecem diante de Deus já mortos entendeu e então no final do capítulo 20 vai dizer assim esta é a segunda morte o lago de fogo ou seja a morte da morte a morte definitiva então esta é então a primeira tese sobre a qual eu vou argumentar até agora eu só apresentei a conclusão as inferências que eu estou fazendo desta formulação de João que é exclusiva dele então ele tem que ter uma razão pela qual ele fez esse jogo aqui de palavras o que é primeira ressurreição se você não fala da segunda o que é segunda morte se você não falou da primeira então tem uma razão aqui uma lógica exclusiva de João então pessoal que está assistindo não tirem conclusões segurem aí as conclusões se vocês não entenderam e vejam meu resuminho aqui porque é um pouquinho complicado você gosta de primeira e segunda porque é morte e ressurreição tem primeira e segunda então Carlos Pereira disse todos nós iremos passar pela segunda ressurreição aí eu respondi ou segunda morte então tem que tomar cuidado com as conclusões por enquanto segura é não 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 ele está se referindo obviamente aos cristãos né ele falou todos né todos nós eu entendi que ele está se referindo aos cristãos né ao povo de Deus ao povo fiel né bom vamos lá então gente é o seguinte em nenhum lugar das escrituras nenhum outro lugar das escrituras mesmo que a gente pegue o antigo testamento nos pouquíssimos textos que tratam de ressurreição se a gente considerar as fontes apócrifas que são desculpem anteriores a João ou até contemporâneos de João ou até depois de João se a gente considerar ainda o novo testamento em nenhum lugar nenhum lugar a ressurreição é dividida em duas parcelas em duas etapas né todos falam de uma única ressurreição bom eu vou mostrar aqui pra vocês quer ver no capítulo 12 de Daniel que está no pano de fundo aqui de João né você sabe que Daniel é uma fonte primária de João Daniel capítulo 12 fala assim ó muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para vida eterna outros para vergonha e horror eterno então esse é um exemplo de que todas as vezes que a Bíblia menciona ressurreição ela fala de uma ressurreição única para justos e injustos para fiéis e infiéis para pessoas de Deus e para pessoas inimigas de Deus então em todos os lugares vou citar aqui mais um exemplo que está deixa eu ver se eu anotei aqui em João deixa eu ver aqui se eu se eu copiei o texto quando não deixa eu pegar aqui João capítulo 5 versículo 28 e 9 as vezes eu mesmo escrevo a lição e eu me perco com a minha própria lição olha só em João capítulo 5 versículo 28 Jesus fala assim não se admirem disto porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz sua voz a voz de Deus e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo mas isso é sempre simultâneo uma ressurreição só tá então todas todas as vezes em que a bíblia menciona a ressurreição nunca se desdobra em duas etapas sempre única então João é o único que trata da ressurreição em duas etapas deu para entender com base nisso eu vou argumentar o seguinte com base no apóstolo Paulo ele vai usar o termo ressurreição no passado tá então presta atenção depois eu digo onde está para você não ir lá agora estava aqui o texto do João na minha argumentação então tá então já li aqui para vocês depois vocês liam lá João capítulo 5 mas olha como Paulo se refere a ressurreição usando o verbo no passado como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos assim também andemos nós em novidade de vida em vida nova em vida eterna porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição seremos na semelhança da sua ressurreição esse seremos aqui não é futuro é um futuro de consequência ele é futuro em relação a condicional se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte morte para o mundo né morte espiritual morremos com Cristo também com ele ressuscitamos aí conclusão de Paulo se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos Cristo quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus e ofereçam-se a Deus como ressurretos dentre os mortos ok no capítulo deixa eu ver aqui peraí 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 deixa eu ver aqui onde é que estão meus argumentos peraí peraí eu anotei aqui aonde ele fala do eu anotei tanta coisa que agora esse versículo aí nossa muito muito próprio vamos lá Efésios Efésios capítulo 2 eu anotei tanto versículo aqui agora que meu pra ser rápido eu estou me embananando aqui mas no um argumento é Efésios capítulo 2 estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou nos ressuscitou e nos fez assentar e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus então Paulo trata a ressurreição essa ressurreição dos cristãos como fato passado olha aqui de novo em Colossenses capítulo 3 portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado a destra de Deus pensem nas coisas do alto não nas que são daqui da terra porque morrestes com Cristo e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então nós também seremos manifestados com ele em glória qual que é o argumento aqui do apóstolo Paulo que Cristo é nosso representante e que quando Cristo morreu ele nos levou todos a morte e que quando Cristo foi sepultado ele nos levou todos a sepultura e que quando Cristo ressuscitou ele trouxe todos os que ele comprou a vida portanto a vida eterna que é a vida ressurreta já habita o nosso corpo mortal por isso João não fala de segunda ressurreição por quê porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida de modo que a sua morte física é apenas a manifestação da vida portanto ele não fala de segunda ressurreição por quê porque a ressurreição que importa de fato já se deu já se deu independe da nossa morte independe da primeira morte porque de fato segundo a teologia do novo testamento quando nós achávamos que estávamos vivos é que nós estávamos mortos vocês estavam mortos em seus delitos e pecados vocês estavam mortos para Deus ora como que Cristo veio buscá-los vestiu-se de carne esse é o evento Jesus vestiu-se de carne ora Cristo não precisava ressuscitar Cristo é Deus é eterno ele participa da vida eterna de Deus ele teve que vestir a nossa morte a nossa carne mortal teve que morrer com ela a nossa morte vicária a nossa morte substitutiva e a vida que ele traz do túmulo a vida que ele traz do Hades a vida que ele traz da sepultura é a vida para nós de modo que a nossa união com Cristo já é a vida eterna e portanto já é a ressurreição e portanto sobre este povo que está em Cristo não vige a segunda morte sobre ele não tem poder a segunda morte aí se você pensar assim tá mas cara e o corpo e etc e etc isso é apenas uma uma consequência digamos assim menor do já estar em Cristo do já conter em si a vida de Cristo e de já agir em novidade de vida e portanto a morte do cristão como ele fala aqui foram decapitados alguns foram decapitados e tal alguns morreram perseguidos a vida inteira alguns dedicaram a vida inteira os melhores anos da sua juventude seus recursos sua vida etc etc eles estavam inutilizados para o sistema da besta a besta queria matá-los ela não vai conseguir matar a todos mas como disse Paulo dia após dia morremos nós somos considerados pelo mundo como ovelhas para o matador já somos contados pelo mundo como mortos mas para Deus vivemos então essa morte física que João não menciona é indiferente e a segunda ressurreição que ele também não menciona já é mera consequência portanto ele desdobra a ressurreição num efeito da morte de Jesus sobre o seu povo e faz o cristão saber o seguinte vocês estão aí com o seu pescoço a prêmio vocês estão aí sofrendo por causa do testemunho de Jesus Cristo vocês estão aí sofrendo por causa da palavra de Deus vocês estão aí sofrendo porque vocês não prestam culto à besta e porque vocês não aderem à Babilônia e porque vocês não compactuam com esse estado de coisas mas eu vou lhes dizer algo para Cristo vocês é que vivem porque vocês carregam a semente da vida ora a morte de vocês tanto faz para quem já está em Cristo para quem já está como é que fala enxertado na videira já circula na sua carne mortal a vida ressurreta de Cristo portanto sua morte é apenas é apenas um uma vitória final é apenas uma vitória final é interessante que a gente aprende isso eu aprendi corretamente acho que nós aprendemos inclusive eu estava lembrando aqui que o batismo é uma representação perfeito e nós morremos com Cristo apesar que na igreja que a gente frequentava eles falavam que era que Cristo deu o exemplo então como ele tinha sido nós também e daí eu sempre lembro que eu sempre falava para você nossa mas o verdadeiro significado eles não falam porque eles não falam que é um símbolo uma simbologia de que nós quando nós aceitamos que o pastor baixa a pessoa na água ele está morrendo para os seus pecados o símbolo da morte quando ele levanta ele está ressuscitando com Cristo então eu aprendi corretamente eu acho que a diferença do que você está falando é que a gente nunca entendeu o que é essa primeira ressurreição então a gente esperava outra coisa e a gente não entendeu que essa nós já ressuscitamos com Cristo espiritualmente nós já estamos ressuscitados e nós podemos viver uma vida nova no poder de Cristo que ontem eu estava comentando também mas é diferente realmente nós vencemos muitos pecados nós não somos perfeitos mas nós vencemos nós não temos uma vida de pecados e claro que muitos tem mas eu estou falando até da minha vida e da tua por exemplo e é no poder de quem? da carne? não é no poder da ressurreição poder do Espírito que habita em nós que nos habilita a viver essa vida exatamente então é só que a gente não entendia que isso era a primeira ressurreição é na linguagem de João na linguagem de Paulo já ressuscitamos por isso que naquele texto do arrebatamento o famoso texto do arrebatamento ele fala meus irmãos nem todos dormiremos mas quando Cristo se manifestar quem tiver vivo quem tiver morto não vai fazer a menor diferença entende? não há mais diferença entre estar vivo em Cristo ou ter morrido em Cristo Paulo fala isso muito claramente em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 17 e tal isso que a Irene acabou de falar vocês podem pesquisar depois está no capítulo 6 de Romanos se alguém se batizou seja qual qual tenha sido o rito batizou como criança como adulto batizou por imersão aspersão e etc não sei de qualquer forma o pano de fundo daquele batismo é Romano 6 que fala que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele e portanto temos que viver uma vida nova desde já você tem uma ideia também que nós fomos introduzidos em Cristo introduzidos em Cristo identificados com Cristo e outra coisa importante no que a Irene falou é o seguinte nós já aprendemos isso eu acho que todo mundo está me acompanhando nesse raciocínio a questão fundamental que eu quero transmitir com esta aula e que está nessa fala da Irene é a seguinte esta visão das coisas que eu estou oferecendo nos tira da passividade nos tira da inércia e nos põe na vida porque aqui está dizendo ressuscitaram para julgar para reinar e para sacerdotizar esse verbo não existe mas eu acabei de inventar ou seja, é muito trabalho para a crentaiada de um modo geral e eu falo assim brincando porque eu pertenço a crentaiada para a crentaiada de um modo geral não há muito sentido entre não há muito sentido entre o o que nós estamos fazendo aqui de fato dá a impressão que Jesus Cristo veio aqui fez aquele forfé todo morreu ressuscitou foi para o céu está lá sentado esperando lá esperando o pai falar meu filho está na hora o Espírito Santo já está cansado lá embaixo desce lá acaba com essa com essa folia estou falando assim em termos bem jocosos parece que a gente não entende muito bem o que Cristo está fazendo agora e ao contrário e junto com isso aliás nós também cristãos às vezes não entendemos para que nós estamos aqui para que nós estamos aqui para ir no culto duas vezes por semana sei lá no culto de manhã de tarde na escola dominical cantar no coral participar da orquestra fazer alguns eventos evangelísticos chamar o vizinho para participar da nossa célula e tal não nem se pensa nisso nem se pensa nisso por isso que eu falei os cristãos não entendem o que é reino de Deus bom nós não vemos muito muito sentido parece assim uma pasmaceira e ainda o céu então nem pensar porque se aqui já é uma pasmaceira imagina o céu as pessoas não conseguem nem pensar nisso o modo como eu estou interpretando é como se a luz de Cristo agora brilhasse sobre você sobre cada um individualmente e fala meu filho bora para a vida eu não morri e ressuscitei para te deixar aí nessa vidinha esperando essa vidinha inerte bora para a vida eu te ressuscitei para viver um reino desde já eu te ressuscitei para que você vive em novidade de vida para que você agora anuncie a esperança Pedro diz isso muito claramente ele nos transformou em povo vou até ler aqui ele nos transformou Pedro 2.9 vocês sois raça eleita sacerdócio real nação santa a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz então nós temos aqui um viver novo a realizar quem sabe se a igreja entender isso ela ela desperta para uma um novo sentido de existir né e então essa seria a minha explicação para a ressurreição né eu o que eu disse até agora que apenas João fala em primeira ressurreição e intui uma segunda que ele nunca menciona porque de fato a segunda ressurreição para os cristãos para o povo de Deus não vou dizer os cristãos porque isso hoje não significa mais nada né mas o povo de Cristo aquele a quem ele dirá vinde benditos do meu pai né o povo de Cristo o povo de Deus o povo que guarda o testemunho para eles a segunda ressurreição é apenas um desdobramento natural do estar em Cristo certo é a ressurreição plena mas ela é apenas uma decorrência para os demais efetivamente mesmo que a Bíblia fale em ressurreição não é uma ressurreição de fato porque eles nunca são chamados mais de vivos ou seja quando estavam vivos já estavam mortos e quando morrem já estão mortos e o que cabe a quem odeia a vida que Cristo oferece só lhes cabe a segunda morte que é a confirmação da vida que tiveram da vida de morte é um pouco daquilo que você falou do fôlego que a gente já carrega no fôlego já carrega a morte em si então se você não aceita a vida você já carrega a morte então é uma consequência natural a morte eu sempre desde que eu me converti eu questionava se a Bíblia dizia essas coisas sobre ressurreição com Cristo sobre vida porque que os cristãos morriam também ah sim claro essa é uma pergunta de terça-lonicense é exatamente né exato porque o corpo diferente a morte física da morte total exato Paulo fala isso em Romanos 8 Romanos 8,11 mesmo que o nosso corpo físico ainda padeça todo o domínio da decadência no espírito e na vida eterna já estamos em Cristo então é de certa forma um chamado a responsabilidade no sentido de que a nossa vida além e eu estou falando disso nas aulas de sexta-feira a nossa vida além é um prolongamento do que vivemos aqui a morte é o que temos eu sempre lembro daquela frase quando a gente fala assim ah o não eu já tenho eu vou lá pedir o aumento por exemplo o não eu já tenho se o cara fala não eu já tenho a gente poderia fazer aqui uma paródia dizendo o seguinte bom a morte nós já temos sai da morte que eu quero ver sai da morte é como você lembrou aí a morte está aqui cada vez que eu expiro eu não tenho certeza de que eu vou inspirar novamente a vida volta e eu expiro de novo e volta até aquele dado dia em que não vai voltar mais e a gente fala fulano expirou ou deu o último suspiro é assim então a morte é o que temos ninguém pode reivindicar vida nós não temos direito a vida porque o que temos é a morte a morte é o que temos e isso corresponde a teologia de Paulo nós estamos para todos os efeitos mortos em estado de morte há um caminho para sair disso a vida eterna qual vida eterna? a vida de Deus a única vida que pode nos arrancar da decadência da morte é a vida sobre a qual a morte não vigora qual vida vence a morte? a vida de Cristo deixa eu ler os comentários e aí eu quero só falar sobre o julgar e o reinar e aí eu chuto o pau da barraca geral porque tem gente esperando que vai andar com coroa de ouro no céu e eu preciso eu preciso destruir isso se você não quer ouvir está em tempo está em tempo vai beber uma aguinha e tal antes de eu ler os comentários gente se você não está entendendo leia está confuso o primeiro e o segundo veja se você não trocou nada daí dá uma olhadinha no resumo e façam suas perguntas ontem quando a gente conversava sobre isso eu lembrei do já e ainda não e o Celso também lembrou se aplica aqui perfeitamente que nenhuma outra religião há um Deus que entrou na história do mundo para se encarnar maravilhoso e ao mesmo tempo para dar vida à carne que já estava morta em seus dedos e pecados nossa vitória é essa que ocorreu no Calvário já porém ainda não isso perfeito perfeito esta fórmula do já e ainda não ela se aplica aqui perfeitamente em todos os desdobramentos desta aula tanto em relação à ressurreição como em relação ao julgar como em relação ao reinado exatamente e o Mindu diz assim primeiro ele diz assim em Adão nascemos para a morte que é esse fôlego que a gente está falando romanos de novo romanos 5 ele disse morremos para a vida mas morremos para essa vida física aqui sim como Cristo mora isso perfeito novidade de vida e depois ele pergunta assim o arrebatado Elias está vivo ou morto essa é essa é uma coisa muito difícil não tem como não tem como explicar porque aí Mindu a gente teria que entrar num campo talvez nas aulas de sexta-feira eu vá entrar nisso né porque tudo que nós falarmos sobre o além sobre o invisível sobre o transcendente tudo que a gente fala é por tentativa e erro por aproximação e acaba caindo numa coisa um pouco especulativa né então é praticamente impossível intelectualmente adentrar né o transcendente que no qual as as dimensões de tempo e espaço diferem da nem sem se diferem entendeu nem sem se diferem então assim é impenetrável sabe eu eu considero assim impenetrável mas nas aulas de sexta-feira eu pretendo especular um pouco sobre isso para acentuar esta questão que eu estou colocando aqui que o estar em Cristo torna a morte física não mencionada aqui indiferente de modo que quando fala reinam com Cristo tanto faz olha só como isso é importante tanto faz se nós estamos aqui nesta terra nessa vidinha terrena precária ou se já morremos os cristãos olha só o que eu vou falar agora os cristãos evangélicos os protestantes não católicos tem uma visão completamente nublada a respeito dos crentes que já morreram diferentemente diferentemente ao contrário de nós os cristãos católicos claro que com seus excessos aos quais eu não adiro sou intelectualmente incapaz de aderir à teologia católica a respeito dos que já morreram mas quero fazer aqui uma pontuação muito relevante em relação à teologia católica que é a seguinte a igreja católica ela não perde o contato com esses crentes que já foram o que diz o que é a mediação dos santos se não a atribuição aos santos de um papel ativo na história da redenção eu não estou me referindo a oração aos santos não estou me referindo a canonização absolutamente nada disso porque a igreja católica coloca os melhorzinhos né numa escala de veneração etc etc beato e santo etc etc que é uma coisa irrazoável a meu ver desculpem mas é irrazoável e coloca os piorzinhos no purgatório de modo que eles também entram na escala de ascensão e tem grande chance de chegar ao céu eles chamam essa igreja de igreja triunfante né eles chamam a igreja do céu de igreja triunfante a igreja da terra de igreja militante e a igreja no purgatório se não me engano de igreja sofrente ou sofriente alguma coisa assim mas é bonito isso porque não perde quer dizer a morte a morte ela tem um papel digamos precário nesses que são de Cristo que foram comprados por Cristo para serem reino e sacerdotes né claro nós cristãos evangélicos não vamos orar a santo nenhum não vamos pedir graça a ninguém nem a santa virgem maria é claro né nós não fazemos isso e eu reafirmo aqui com muita razão mas o que João está dizendo é o seguinte para aquela igrejinha lá de Éfeso de Laodiceia de Esmirna de Filadélfia de Sardes o que ele está dizendo é o seguinte aqueles irmãozinhos aqui dentre nós que já morreram eles não estão perdidos pelo contrário estão embaixo do altar de Deus e clamam por justiça e ao clamarem por justiça julgam aqui para o reino da besta foram julgados e condenados a morte mediante processo legal o César não entrava lá matando todo mundo como um grupo terrorista processo legal agora a situação se inverte e aquele que foi vítima da besta agora clama por justiça e Deus lhes dá vestes de juiz são as roupas brancas da magistratura romana assenta-os no trono com Cristo porque Cristo é a primeira vítima aquele que foi morto o cordeiro degolado portanto o cordeiro decapitado assenta-se com eles e essas vítimas participam disso portanto independe se aquele que Cristo comprou para seu reino está militando aqui contra a besta ou se já morreu seja por causa de uma morte violenta causada pela besta ou se morreu na sua vida normal na sua velhice normal de fidelidade a Deus não importa a morte física que ele não menciona entende o que importa é que estando aqui guardando o testemunho de Jesus Cristo ou estando lá estão em plena atividade com Cristo e em Cristo os crentes evangélicos não sabem dizer o que acontece com as pessoas que já morreram eles não podem ir no cemitério porque senão é incredulidade é catolicidade não pode ir lá não pode acender vela não pode orar não pode fazer nada não pode fazer nada ok e onde que eles estão agora ah sei lá caçando borboleta no paraíso brincando com os coelhinhos sei lá estão esperando não apocalipse não diz nada disso apocalipse fala que o sangue de Cristo comprou um povo para ser jurado júri no sentido jurídico júri e reino e sacerdote portanto estão em plena atividade com Deus e em Deus certo deixa eu só ler agora de novo a afirmação do Carlos que ele diz então todos nós iremos passar pela segunda ressurreição então a segunda ressurreição fica intuída fica intuída porque ela não é mencionada como um desdobramento normal do já estar em Cristo por isso ele não menciona sim para aqueles que aceitaram a vida sim eu vou dar talvez a resposta mais clara para o Carlos que é o seguinte nós aguardamos a ressurreição plena porque nossos corpos são mortais e estão sob a lei da morte por isso a Irine perguntou por que os cristãos morrem porque a vida eterna que habita em mim não me livra do envelhecimento das doenças do câncer do Alzheimer da Covid por que? porque nós estamos no reino de Adão corporalmente e naquele dia seremos então plenamente ressuscitados com o corpo de Jesus Cristo por isso eu estou chamando a primeira ressurreição de espiritual e esta segunda não mencionada aquela hora eu até falei física você falou não é física e tal então vamos dizer assim é integral é a vitória final isso todos aguardam todos os que morreram aguardam com respeito àqueles que carregam a morte aqueles de quem eu falei a morte é o que temos nunca se diz que eles ressuscitam embora Jesus tenha dito lá ressuscitam e Daniel também tenha dito ressuscitam não é uma ressurreição corpórea no sentido pleno porque senão a gente seria obrigado a dizer que eles participam da mesma ressurreição que aqueles que estão na vida e isso não é dito aqui por João mas lá ele fala de dois tipos também né mas ele fala duas ressurreições ressuscita para ressuscita para simultaneamente né a evidência disso é que João vai se referir a eles sempre como mortos por exemplo na aula que eu dei lá do juízo final fala assim vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante de Deus mortos em pé então essa ressurreição essa ressurreição que a gente deveria chamar aqui pela lógica de ressurreição segunda ela é digamos sublimada aqui por João para os cristãos aliás para o povo de Cristo né eu não vou chamar todo mundo de cristão porque senão fica parecendo que a religião cristã é a religião né e isso não é mais verdade infelizmente né mas para o povo de Cristo o povo de Deus né o povo reconciliado com a vida e com o amor com a paz né esse povo para eles a segunda ressurreição é apenas um desdobramento final de aquilo que já ocorreu na sua reconciliação com Cristo e para aqueles que estão na morte é uma ressurreição digamos entre aspas porque não há ressurreição corpórea certo ok Deus não iria recriar o corpo porque aqui tem um detalhe importante a ressurreição é uma nova criação eu vou falar disso na próxima aula quando falar da novitude a ressurreição as pessoas falam assim ah não pode queimar o corpo não sei o que ah bababá porque o corpo o corpo cara o corpo já acabou entendeu é uma questão de tempo daqui 200 anos se ainda houver mundo meu corpo será farinha de adubo ora bolas é claro que esse corpo não vai para lugar nenhum não está guardado em genoma do banco celestial nenhum é uma nova criatura quem está em Cristo já é nova criatura já foi recriado em Cristo então eu nego essa segunda ressurreição para aqueles que estão na morte porque não é possível que Deus quer dizer não é possível claro que é possível não é lógico não é razoável que Deus recrie para destruir recrie para matar porque a segunda morte é a morte da morte é a morte final e a morte de Cristo para nós foi a nossa segunda morte então quem está em Cristo já passou João de novo já passou da morte para a vida eu acho que a gente tem que ter tempo para absorver essas coisas tem que ter tempo o pessoal está começando a absorver e daí segura aqui só peraí segura aqui só um pouquinho só para eu falar em pouquíssimas palavras eu vou falar sobre aquelas duas atividades é simples é simples que daí eu concluo a coisa mais importante é a ressurreição e você entender que esta primeira ressurreição já está aqui desde que Cristo ressuscitou aliás Mateus fala que quando Cristo ressuscitou muitos dos que dormiam no túmulo apareceram na cidade etc parece que houve uma ressurreição de alguns cristãos que apareceram na cidade e tal para anunciar a ressurreição de Jesus Cristo sobre o julgar que talvez alguns cristãos dominionistas pensam vai ter o supremo tribunal do céu e aí nós vamos descer o como é que é o cajado de ferro o cetro de ferro e tal sobre o julgar eu queria dar aqui o meu parecer o meu parecer e isso é uma 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 elaboração minha estou dizendo assim para ser o único responsável a elaboração que eu faço sobre o julgar não é no sentido formal de que esses tronos aqui são literais e que as pessoas se sentam nele com aquela peruquinha de juiz e abrem os livros processos e processos e nós seremos digamos assim introduzidos numa magistratura celestial e participaremos do tribunal e etc etc nada disso então os tronos que João viu ele viu é visão não tem trono tá bom não vai sentar em lugar nenhum não tem processo nenhum como é que é mas que autoridade como é que julga como é que a gente julga então não é sendo um ministro terrivelmente evangélico não é sendo é é citando versículos em sentenças judiciais não é indo para a bancada evangélica não é nada disso julga o mundo praticando justiça lembra que os atos de justiça tecem as roupas brancas do povo de Deus capítulo 19 os atos de justiça são o linho puro das roupas do povo de Deus então as roupas as roupas brancas que eram usadas pelos juízes da 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 romanos os núncios a magistratura romana são construída tecida entretecida por atos de justiça e os atos de justiça os atos de amor os atos de solidariedade põem em relevo a malignidade do sistema põem em relevo a violência do sistema quando sofrem violência não reagem com violência quando sofrem difamação abençoam quando são perseguidos oram abençoam e amam seus inimigos seus inimigos os odeiam mas eles não odeiam de volta e a cada ato de justiça põe em relevo a malignidade do sistema e nesse sentido julgam a base que eu uso para isso se você quiser aderir a esta minha tese está em Hebreus capítulo 11 versículo 7 quando fala que Noé sendo justo e obediente a Deus julgou a sua geração como que Noé julgou a sua geração sentou no trono e abriu processos não na sua fidelidade a Deus achou graça diante de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa a atitude de Noé pôs em relevo a violência e a malignidade do povo ao seu redor portanto a obediência de um homem causa o julgamento daqueles e os torna indesculpáveis eu me lembro também aqui da Irene quando era professora de português de redação uma técnica que às vezes o professor usa que é assim uma turma de 30 alunos vão fazer uma redação de acordo com os ensinos que foram transmitidos e tal e aí o critério é o seguinte você lê todas as redações escolhe a melhor a melhor é 10 a melhor é 10 com base nessa você julga as outras então essa também é uma forma de dizer que este aluno que tirou nota mil na redação do Enem julga as demais então é nesse sentido que eu entendo o julgamento com respeito ao reinar para ferir de morte a teologia do dominionismo é reinar meus irmãos não como a besta é reinar como Cristo como Cristo reinou e aqui eu espero ferir de morte toda sede de poder e de dominação que habita nossos corações vocês não se veem reinando porque vocês pensam como besta eu estou falando vocês obviamente não estou me referindo a vocês estou me referindo a audiência cristã estou falando como um denunciador vocês que aspiram o poder vocês que estão de olho naquele cetro de ferro e naquela coroa e naquele trono para enfim reinar tipo aqui na terra eu fui um pobre coitado mas lá eu vou reinar eu espero estirpar isso no talo para que nunca mais cresça em nossos corações tal ambição diabólica bestial mas o reino e o reinar de Jesus Cristo Jesus Cristo quando andou nessa terra falou é chegado o reino de Deus e os religiosos olharam para ele e falaram cara você é maluco você bebeu que droga você fumou o cara me vem lá dos cafundó do Judas não ainda não tinha cafundó do Judas lá dos cafundó da Gamiléia lá da Nazaré de onde nunca veio profeta filho de carpinteiro e vem me dizer que o reino chegou é o reino chegou é um reino de outra ordem não é um reino deste mundo inspirado em César é o reino de Deus é o reino como Deus e na próxima aula nós vamos ver mais sobre isso então para todos vocês que pensam ha 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 aqui eu sou um pobre coitado mas lá vocês vão ver eu lhes apresento a bacia eu lhes apresento a toalha eu lhes apresento a mesa eu lhes apresento a cruz bem-vindo ao reino de Deus bem-vindos ao reino de Deus quanto mais para baixo descer quanto mais abaixar-se para servir mais perto de Cristo porque ninguém desceu tão baixo quanto Cristo isso é para ferir de morte para extirpar toda a ambição de poder porque o que nós anunciamos não é um reino da besta o que nós aguardamos não é mais do mesmo é outra ordem é o novo e para anunciar o novo tem que ser novo portanto tem que ser ressuscitado tem que participar desta vida glorificada de Jesus Cristo que foi glorificada onde? na cruz pai glorifica-me eu te glorifiquei na terra pai agora glorifico o teu filho Jesus está falando da cruz quem glorificou na terra exatamente então com esses termos eu espero tê-los convencido ele fala de sacerdotes sacerdotes está aqui e isso favorece muito a minha tese porque não precisa de sacerdote no céu irmão o que um sacerdote vai fazer no céu irmão vai sacerdotizar quem e o que sacerdote é aqui na terra então para todos nós pequeninos e pequeninas de Jesus Cristo a morte de Jesus Cristo amarrou o valente e nos constituiu isso não depende de governo de igreja de religião de mídia de nada nos constituiu reino e sacerdote e já nos colocou nessa santa militância do reino de Deus e nós seguimos o caminho daqueles que já partiram porque aqueles que já partiram continuam julgando e reinando eles não oram por nós eles oram para que haja justiça está lá no capítulo 6 de Apocalipse os santos que estão lá em cima oram e aí os católicos tem razão eles oram só não é autorizado que você ore a eles porque eles oram a Cristo e nós também devemos orar a Cristo bom acho que eu completei aqui a minha tarefa agora eu estou à disposição de vocês é muita muita desconstrução para uma aula só também então os comentários estão sendo até poucos porque eu acho que as pessoas ainda vão estão em estado de choque mas gente continuem falando comigo lá no chat podem dialogar comigo lá também tem meu whatsapp etc pode ir acionar a gente não quer que ninguém fique em dúvida espero que não o Mindu diz assim essas aulas são de transcendência histórica dialética desprende-se do materialismo verifique os fatos relatados e pondera questione calibre o entendimento do porquê nossa ótimo boa aí o Carlos fez uma pergunta que parece assim muito simples mas é uma dúvida né Cristo ressuscitou e está no céu com Deus então só ele irá descer para reinar conosco não vamos ver isso na próxima aula quando finalmente o reino se manifestar os santos verão porque quem está esperando raios e trovoadas quando Deus finalmente descer para reinar quando finalmente Cristo reconciliar céus e terra a terra também será nova e os céus também serão novos nós veremos como Deus vai se manifestar como ele sempre foi ele armará sua barraca no meio dos homens não tem trono não tem nada tem uma barraca onde Deus mora com o seu povo essa questão de Cristo no céu e terra eu vou falar sobre isso na próxima aula mas eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte não tem céu né irmão não tem céu né o céu é apenas uma forma teológica de se referir ao transcendente e ao invisível Cristo está no céu está no céu mas está presente estou com vocês todos os dias portanto o céu é esta dimensão invisível transcendente da história portanto o céu está presente né então Cristo irá manifestar-se manifestar-se entende? a gente não deve ter aquela cabeça de que aqui está o planetinha terra né aqui ó vou colocar aqui para vocês verem aqui ó planetinha terra e aqui em cima né está o céu onde tem o trono de ouro e tal né o céu é a dimensão transcendente e invisível da história aquilo que está vedado aos nossos olhos mas o céu atravessa a terra portanto o céu está na terra a terra está no céu né só estamos impedidos ainda de adentrar esta realidade mas na próxima aula vocês vão ver que não há mais divisão entre céus e terra porque os céus descem a terra sobe e tudo vira novo então o Paulo Costivelli trouxe uma questão aqui que merece ser dita e o pessoal antes disso nos comentários ele estava assim pô perdeu a coroa eu esperando a coroa né não vou tentar nem andar no céu de tanta né isso que dá ler apocalipse literalmente é pois é e além das ruas de ouro e tudo isso né e daí ele diz assim olha só porque tem que lembrar que você está defendendo a posição amilenista né e aí ele diz assim essa atividade dos santos mortos faz sentido continua no serviço de Deus porque eu achava que o céu deveria ser algo muito chato claro aí eu disse que o que você ia dizer vai porque você está se referindo ao agora também ao agora isso não porque talvez ele entendeu o céu vai ser chato então lá nós vamos ser porque é sempre ensinado mas é aquela visão exato aquela visão tradicional do céu que eu falei aqui os crentes nem sabem pra que serve o céu tipo assim os nossos irmãos cristãos povo de Deus povo fiel a Deus que já faleceu é o que eu falei eles estão aonde? já estão no paraíso caçando borboleta talvez caçando passarinho esperando ó senhor não deu a hora ainda não aguenta aí mas aí a gente aprende que o reino e sacerdote vai ser lá no céu sobre quem isso exato eu trouxe tudo isso pra agora então isso que o Paulo não sei se o Paulo entendeu dessa parte eu acho que ele entendeu e está dizendo que a visão tradicional falava de um céu enfadonho sim mas quando ele diz céu ele está querendo dizer o depois não ele não está falando da posição amilenista de agora então eu entendi assim pelo menos talvez ele pode explicar então assim então assim é a porque nós nós vamos ser reinos e sacerdotes lá no céu com quem então nós vamos realizar você disse nós vamos nossa essa visão nos faz sair dessa posição passiva passiva nós somos reinos e sacerdotes agora agora e nós não entendemos quer vivos quer mortos é e nós não entendemos isso tanto que nós pegamos a visão do sistema a visão bestial né e entendemos isso como uma posição de reinar daí nós mudamos reinos pra reis né e sacerdotes né é e adotamos a visão bestial de poder que não é a visão de Cristo exato mas eu entendi o que ele disse eu entendi que ele está dizendo que essa atividade dos santos faz muito sentido né porque do contrário o céu seria um lugar enfadou então os santos estão em atividade quer vivos quer mortos Paulo fala isso né quer vivamos quer morramos somos do Senhor Paulo não vê problema em morrer entende ele não vê problema em morrer por isso ele fala estar imediatamente com Cristo por quê? porque a minha a minha relação dinâmica com Cristo continua tá mas vamos lá e sobre o o além né eu começo a falar na aula passada o objetivo dessa aula é mostrar o impacto de Jesus Cristo sobre as trevas e sobre o seu povo chamado luz né então é um impacto duplo o impacto negativo daquilo que é tirado né o povo de Deus pode entrar em qualquer lugar sem que nenhum poder o detenha né o evangelho será pregado em todo o mundo né as boas novas do reino de Deus e por outro lado algo então positivo que é a igreja a igreja de Jesus Cristo bem bem entendido né tá mais algum comentário assim tá o Celso nossos corpos são a semente carnal do reino adâmico que contém a potencialidade da vida plena com a ressurreição de Cristo isso isso é muito difícil de explicar né eu sei que eu toquei aqui Paulo fala sobre isso em Coríntios 15 né o clássico tratado dele sobre a ressurreição eu acho que Paulo foi muito feliz em suas explicações para o povo dele eu continuo não entendendo muita coisa né eu fico com aquela versão da recriação né Deus vai recriar e o Fabrício diz assim caraca inverteu a lógica do versículo sobre Noé ah sim e a Rosana diz assim reinamos cada vez que em nossos atos nós repetimos o agir de Cristo isso é maravilhoso demais isso e nos tira do banco nos tira da passividade isso e se a própria igreja a sua entidade religiosa obstaculizar este reinar com Cristo saia dela eu conheço muitas pessoas que tiveram que abandonar seus cargos na igreja ou abandonar suas próprias congregações para servirem o reino de Deus então infelizmente eu tenho que dizer isso né eu tenho que dizer que por isso que eu falei nós temos que entender o reino de Deus e a maioria absoluta dos crentes não entende o reino de Deus eles sabem tudo sobre igreja e nada sobre reino de Deus e o que importa é o reino de Deus tudo sobre reino a igreja é apenas a agência de reino de Deus e se ela não existir em função do reino de Deus por sua natureza ela não é mais igreja de Jesus Cristo leia lá o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse as aulas que eu dei sobre eclesiologia eu vou apagar o teu lugar eu vou remover você daí né então a igreja só é igreja só tem o direito cristão o direito crístico o direito divino de se chamar igreja se ela estiver em função do reino de Deus se ela não estiver ela pode ter o nome que quiser ela é qualquer coisa menos igreja e como isso não se dá em termos corporativos eu tenho aqui um recadinho para os irmãos e para as irmãs essa é uma questão individual se você quer saber se sua igreja ou sua liderança né sua hierarquia eu digo entre aspas mesmo né está em função do reino de Deus é só verificar como ela atende aos princípios do reino de Deus é só verificar que papel os pequeninos os mais vulneráveis ocupam nela se no centro dessa igreja estão os ricos e os poderosos abre o olho se essa igreja tiver uma atenção preferencial para os pequeninos os desvalidos os vulneráveis tem grande chance de aí estar o reino de Deus então o reino de Deus não é trono se quiser trono tem vaga lá no reino do capeta lá é que tem trono trono de mandar de exercer domínio etc lá o trono de Deus vocês vão ver quando descer o que que ele é né então eu fui eu estou sendo muito rude com as palavras porque eu estou ciente de quão profundamente esse fermento entrou no nosso meio então a violência das minhas palavras a minha radicalidade é porque a heresia da besta entrou muito profundamente no nosso meio e é necessário força e violência verbal né para atacar esse problema o Celso diz não tem mais trono não tem coroa nem seto de ferro o livro da vida para ver gente se ferrando isso é inferno para os dominionistas dominionistas bem lembrado os dominionistas tem uma visão bestial do reino de Deus e ameaçam com isso né e o Mindu diz assim reinar eles acham que estão preparando o reino para Cristo estão preparando para a grande apostasia reinar entre aspas após a morte é o engodo do empreendedorismo espiritual é o empresário desencarnado de sinês claro e o Paulo postivale essa visão de reinar no futuro está causando um desastre na igreja evangélica brasileira porque é só no futuro isso produz uma posição passiva então é no futuro mas isso está virando para o dominionismo se isso ainda não chegou na sua igreja olho vivo porque vai chegar essa adesão da igreja brasileira ao Bolsonaro a adesão da igreja norte-americana ao Trump é a excrescência desta virada que já aconteceu nos centros teológicos então os grandes centros teológicos do mundo já fizeram a virada eu tenho um curso aí no canal de quatro aulas sobre isso é imprescindível que vocês assistam porque é muito raro achar alguém expondo ou denunciando esse problema então bancada evangélica ministro terrivelmente evangélico o domínio das universidades a destruição de todos esses sistemas olho vivo isso está sendo engendrado por uma mentalidade dominionista que tem conexão com a igreja e com as faculdades teológicas norte-americanas e o processo lá está avançado e a derrota do Trump não é o fracasso desse sistema eles vão voltar com força maior ainda e quando você vê o Bolsonaro deitando e rolando aí achando que está com a bola toda é por isso é porque eles estão muito bem calçados e a igreja evangélica falando em termos genéricos as pessoas não gostam que eu falo em termos genéricos mas eu falo em termos genéricos aderiu a este projeto por isso essa minha abordagem aqui é urgente urgente é por isso que eu peço para que vocês compartilhem curto etc porque é urgente que os cristãos entendam que eles estão sendo seduzidos por um espírito iníquo que no apocalipse é chamado de falso profeta para levá-los a adesão ao reino da besta fera e é dinâmico não para não para vai aumentando o engano e o reino da besta fera a vinda do anticristo a vinda da humanidade iníqua de acordo com o apocalipse caminha para um crescendo sim isso que eu chamo de dinâmico e vai seduzi-los vai seduzi-los sim então olho vivo a coisa só piora olho vivo o reinar com Cristo está lá embaixo na cruz na toalha na bacia Cristo fala em João 13 vocês me chamam de senhor e rei ótimo é isso mesmo ora se eu senhor e rei abaixei para lavar os pés de vocês vocês também devem lavar os pés uns dos outros e nisto o mundo os conhecerá ah vocês querem a bancada evangélica ah tenho vergonha de chamar de evangélico não fique brigando com palavras com rótulos apenas pegue a bacia se vocês se amarem uns aos outros o mundo reconhecerá não vai amá-los obviamente vai odiá-los mas o mundo não terá dúvida que ali tem algo que não é desse mundo e amar não significa não dizer a verdade para esse povo como Cristo que fique bem claro como Cristo dizer a verdade ajoelhado servindo não de cima do púlpito e a Adriana últimos comentários Adriana Pessali quando eu li o versículo 4 vi no trono aqueles que tem autoridade de julgar e eu entendi que se tratava de Cristo ou Deus e não os mortos em Cristo e o Eduardo Fabrício diz assim como não amar esse Deus o Emmanuel não é o Deus que está acima de todos é o Deus que está no meio de nós esse é o objetivo Eduardo esse é o objetivo para que nós o amemos para que nós o amemos de todo o nosso coração de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento ao ponto de dedicar a ele nossa vida e nossa morte ao ponto de ter uma causa pela qual eu dê a vida não por masoquismo mas por amor que extrapola os limites por amor a Cristo e aqueles a quem Cristo ama aí últimos comentários do Júlio Braga meu irmão quer dizer que eu não vou para Dubai pois é e o Celso diz assim o negócio aqui está tão bravo que você nem mais é chamado de comunista porque você já foi no passado a gente que entrava aqui o povo do contra nem vem mais exatamente eles não suportam mas gente é bom que Dubai tenha aparecido nessa semana é bom sabe por quê? porque desmascaram o sistema ah nós vamos ver os lugares onde Jesus andou arrumou uma desculpa mas vamos passar em Dubai para trocar dólar e tal beleza beleza vamos lá vejam vejam como vejam como a humildade e a fidelidade do povo de Deus denuncia nesse sentido esses tratantes aí estão sendo julgados por cada irmãozinho que guarda o testemunho de Jesus Cristo e a palavra de Deus e não adere a esse sistema prefere distribuir seus bens aos pobres do que pagar não sei quantos mil dólares para ir tomar banho lá no Jordão onde a besta fera foi batizada lá também né a besta brasileira prefere não 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 como o Bebeto nos contou esses dias um dos homens mais parecidos com Jesus que ele conhece uma pessoa iletrada que vive aqui num lugar que é até difícil chegar aqui nos sítios dos sítios dos sítios aqui da região metropolitana um dos homens mais parecidos com Jesus que ele conhece e as pessoas perguntam o senhor está lendo muita Bíblia o senhor está orando muito ele falou olha eu começo a ler a Bíblia aí eu lembro que eu tenho que praticar alguma coisa eu começo a ler a Bíblia alguém chama e eu tenho que ir lá atender eu estou orando daí surge uma necessidade que eu preciso atender um dos homens mais parecidos com Jesus e não é evangélico católico que ama Jesus Cristo um dos homens mais parecidos que Jesus que um dos homens mais parecidos com Jesus que nós também conhecemos nosso querido Bebeto nos introduz então irmãos olho vivo olho vivo com isso Cristo nos constituiu reino e sacerdócio você não precisa bater continência para ninguém beijar mão de ninguém para imitar imitar Jesus Cristo e digo mais se vocês renunciarem ao modo besta besta fera de ser vocês vão ver que os conflitos de poder desaparecem porque lá embaixo lá na diaconia de Jesus Cristo nunca tem disputa sempre tem vaga as disputas de poder esses conflitos todos de cargo na igreja exato essas disputas todas são do reino da besta lá onde Cristo reina e onde Cristo glorifica o Pai lá não tem disputa as pessoas aceitam ser anônimas sempre tem lugar para servir Jesus falou orem ao Pai a Seara é grande já está branca vocês não estão vendo faltam trabalhadores então meus irmãos sejamos a resposta de Cristo para essa Seara que está aí falta muito amor no mundo falta muita solidariedade falta muito amor falta muito perdão falta muita graça falta muita esperança a Seara está está branca então se a tua igreja está cheia de disputa de cargo quem canta quem não canta quem sobe quem não sobe quem fica no primeiro banco quem fica no segundo saiam desta disputa bestial e vá para o fundo vá para o final tipo assim o que ninguém está fazendo ninguém está fazendo ninguém limpou a cantina depois que a crentaiada comeu a sujeirada toda eu vou ajudar eu vou ajudar vai visitar aquele doente que ninguém dá bola vai visitar aqueles que ninguém dá bola vai ajudar a cuidar lá Cristo está lá você será cheio do Espírito Santo porque lá que ele está bom já estourei todos os tempos próxima aula próxima aula eu vou entrar no capítulo 21 e 22 de Apocalipse tchau para vocês boa semana nos vemos na sexta-feira na aula sobre inferno tchau